De Olho na Produtividade Um oferecimento UCBVET Saúde Animal E o De Olho na Produtividade não para! Estamos aqui na Fazenda Salutar, em Uberaba, Minas Gerais, para falar do manejo de tratamento de feridas. No dia a dia da criação de bovinos, a ocorrência de feridas pode causar grandes perdas na produção. Fique de olho! Esse é o nosso assunto de hoje. Mas afinal, o que é uma ferida? Ferida é qualquer interrupção ou interferência na continuidade da pele, que pode ser ocasionada por picada de insetos, perfurações, cortes, queimaduras e pancadas sofridas pelos animais. O grande problema é que a ferida deixa a pele aberta, com tecido exposto, sem contar a presença de sangue, que pode predispor a ocorrência de miís ou bicheiras que provocam sérios quadros infecciosos. A presença de feridas infeccionadas nos animais provoca uma série de consequências, como dor, relutância em andar, isolamento, perda de apetite, e tudo isso provoca uma perda na capacidade produtiva do animal. Quando uma ferida não é tratada corretamente, haverá uma intensa reação inflamatória e infecciosa, devido à multiplicação bacteriana. Isso deixa os animais mais predispostos a infecções generalizadas. Uma vez instalada a infecção generalizada, os pecuaristas terão altos custos com o tratamento, sem contar o risco da não reversão do quadro e, em casos mais graves, podendo levar o animal ao óbito. Já sabemos que uma simples ferida pode causar perdas irreparáveis na produtividade. Diante disso, como devemos agir para o melhor tratamento de uma ferida? O primeiro passo é conter o animal e, de forma segura, realizar uma boa higienização, utilizando água e sabão, removendo toda a sujeira e contaminantes, além de tecidos mortos, para impedirmos a evolução da infecção. O segundo passo do tratamento se faz com a utilização de antissépticos, podendo ser utilizado clorexidine ou iodo, e, posteriormente, a secagem da ferida, e fechando o tratamento com a utilização de uma pomada cicatrizante. Uma dica importante é que, além do tratamento local, em casos graves de infecções nas feridas, se faz necessário aplicar anti-inflamatório e antibiótico por via intramuscular. Para o tratamento de feridas, a UCBVet Saúde Animal tem as soluções perfeitas para a sua produção. Um produto excelente de aplicação direta nas feridas é o Pomadol, uma pomada antibiótica à base de sulfa, que elimina os agentes infecciosos e acelera a cicatrização. Já para aplicação intramuscular, apresenta o Fortibiótico Plus Superforte, uma associação de penicilinas mais anti-inflamatório, para combater as infecções generalizadas. Pomadol e Fortibiótico Plus Superforte, a dupla perfeita para o tratamento das feridas. E assim encerramos mais um De Olho na Produtividade. Obrigado por sua atenção. Para assistir e receber nossos vídeos, acesse o UCBVet Saúde Animal em nossas mídias sociais. Toda semana, um conteúdo novo estará à sua disposição. Até lá! De Olho na Produtividade. Um oferecimento UCBVet Saúde Animal.